E os teresinenses foram para as ruas acompanhar a passagem do cortejo do ex-prefeito Firmino Filho. O corpo dele foi levado em um carro do Corpo de Bombeiros, como a gente viu, por todas as zonas da cidade. E por onde passou, populares se despediam emocionados, prestando a última homenagem. Um dia triste, quando Teresina reúne forças para se despedir do ex-prefeito Firmino Filho. Desde que o cortejo saiu da funerária, os teresinenses foram para fora de suas casas para dar o último adeus ao homem que fez com que Teresina e sua população fossem sua história. Uma história de gratidão e respeito. Muita gente não conseguiu controlar a emoção. Foi uma tristeza muito grande, ninguém nem esperava um negócio desse. Era um homem que a senhora admirava? Era assim. Difícil de falar? É. O primeiro ponto por onde o cortejo passou foi a Avenida Frey Serafim. Depois, seguiu por ruas e avenidas da Zona Norte. Na Avenida Centenário, a população fez questão de jogar flores e dar tchau para Firmino. Última adeus. Na última eleição dele, que ele passava em carreata, eu estava na porta da minha casa, ele desceu do carro e me abraçou. Gostava muito dele, uma boa pessoa, um bom homem, um bom pai de família. Uma história com Teresina. Uma história com Teresina. Vai fazer muita falta. Quem trabalhou com Firmino, enquanto ele foi prefeito de Teresina, lembrou de anos agradáveis, por estar perto de alguém que sempre foi considerado um ídolo. Eu trabalhei 30 anos na prefeitura, peguei as quatro gestões dele. Ele, para mim, foi um prefeito excelente. Muitos políticos acompanharam o cortejo. Consternados, a emoção era visível. A cidade está fazendo uma homenagem muito bonita ao nosso prefeito. Teresina vive um momento inesperado. Ninguém esperava. Temos que continuar.